MÚSICA 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 Aplausos 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 Eu quero dizer para você Que os avissalões da vida Estão na porta da sua casa Os amigos, as amizades As coisas ruins Estão na porta da sua casa Se fazendo de amigo E quando você não dá atenção Você abre concordência Isso serve na sua vida conjugal Isso serve na sua vida como pai, como mãe Quando você não dá atenção Isso serve concorrente Mas graças ao bom Deus Que eu digo que a maioria de nós Queria ter mais paz Parabéns aos pais que se fizeram presente Alguns continuam obrigado a ter E outros talvez porque estejam agindo Como o da vida Esperando que simplesmente Venha o mínimo dia Aquele que parece chanel Que era até o próprio filho dele E usurpe o seu trono Vocês, pais Vocês são As mulheres raízes E os homens são reis Vocês são reis Vocês têm um rei de nada Na casa de vocês E adivinha o que é que tem ali? Repetam comigo Príncipes E foi fraco Príncipes E preseja Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero Te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se nós cuidamos da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Um caminho amor tão grande assim Ele não desiste de você Mas nós estamos aqui em Reabrigos Para celebrarmos a conclusão do país É o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Desenvolvida, como já foi feito aqui E como os senhores estão vendo Pela Polícia Militar do nosso Estado Agradecemos a excelente atuação e conduta Do Capitão Donato e do Cabo Delvan Ao concluir o curso Pro-R Ao concluir o curso Pro-R Prometo Prometo Evitar a violência Evitar a violência Resistir às drogas Resistir às drogas E respeitar os meus semelhantes Respeitar os meus semelhantes Para construir uma sociedade mais justa Para construir uma sociedade mais justa Sabia Sabia E feliz E feliz Pro-R Pro-R E feliz Obrigado.